Capítulo 2 São já cerca de oito horas. Encaminham-se os dois depressa para a pensão Bakalaev, com o fim de chegarem lá antes de Lodin. — Bem, mas quem era esse tipo? — perguntou Razumikin, assim que se viu na rua. — Heres Vigailov, esse tal burguês, em cuja casa ofenderam, daquela maneira que eu te disse à minha irmã, quando ela fazia lá serviço, como preceptora, por causa dos assédios amorosos dele, é que ela teve de sair da casa, expulsa pela mulher Marfa Pietrovna. A tal Marfa Pietrovna depois pediu perdão à Dunia, e agora sucedeu que ela morreu de repente. Já tinham dito isso quando se referiram a ela. — Não sei porquê, mas inspira-me muito receio esse homem. Veio cá imediatamente depois do enterro da mulher. É um homem muito estranho, e com certeza que traz qualquer intento. — Parece que sabe qualquer coisa. É preciso defender Dunia dele. — Olha, queria dizer-te isto a ti. Ouves? — Defender? Mas que pode ele fazer contra Vidotia Romanova? — Bem, Rodka, agradeço-te que me fales dessa maneira. — Defendê-la a Emos. Onde mora ele? — Não sei. — Por que não lhe perguntaste? — Oh, que pena. — Bom, não faz mal. Informar-me-ei. — Tu o viste? Perguntou Raskolnikov, depois de um breve silêncio. — Claro que sim. Reparei nele, reparei bem. — Viste-o bem? Viste-o perfeitamente? — Insistiu Raskolnikov. — Claro que sim. Lembro-me muito bem dele. Eu conhecê-lo ia entre mil. Eu sou um bom fisionomista. Ficaram outra vez calados. — É... é que... — Balbuciou Raskolnikov. — Sabes uma coisa? — É que me lembrei, parece-me, que tudo isso podia ser apenas uma fantasia. — Que dizes? Não te compreendo bem. — Olha, vocês todos. — Continuou Raskolnikov, franzindo os lábios num sorriso. Andam dizendo que eu sou louco, pois a mim também me parece agora que pode ser que eu estivesse louco e só tivesse visto um fantasma. — Mas o que estás tu dizendo? — Sim, quem sabe. Podia ser que eu estivesse declaradamente louco e que tudo o quanto aconteceu nesses dias fosse unicamente obra da imaginação. — Ah, Rodger, já te transtornaram outra vez. — O que te disse ele que queria? Raskolnikov não respondeu. Azumikin ficou um momento pensativo. — Bem, ouve o que eu vou te contar. Começou. Estive em tua casa. Dormias. Depois almoçamos e a seguir fui ver Porfiri. Zamiótovi está em casa dele. Eu queria começar, mas não me ocorria nada. Não posso falar de uma maneira positiva. Eles é como se não me compreendessem. E não podem compreender, mas não se atrapalham de maneira nenhuma. Levei Porfiri até junto da janela e comecei a falar-lhe. Mas não atinava com as palavras apropriadas. Ele olhava para um lado e eu para o outro. Até que finalmente lhe assentei um punho no queixo e disse-lhe que havia de lhe o partir como parente. Ele ficou olhando para mim e nada. Eu dei uma cuspe dela e me vim embora. E não se passou mais nada. Uma estupidez completa. Eu não dei uma palavra a Zamiótovi. Mas olha, pensava eu que deitara tudo a perder quando já na escada me ocorreu uma ideia, que foi um autêntico bálsamo. Por que é que tu e eu havemos de andar metido nesses trabalhos? Se tu corresse algum perigo ou se intrometesse qualquer coisa do gênero, então sim, com certeza. Mas a ti, o que te importa tudo isto? O que tu tens a fazer neste assunto é dá-los a todos ao desprezo. E depois, divertimos-nos ambos à sua custa. Eu, no teu lugar, gozaria trouxando deles. Havia de envergonhá-los, ao desprezo que depois já podemos chegar-lhes com força. E por agora, o melhor é rirmos. Pois claro, respondeu Raskolnikov. Que dirás tu quando souberes? Disse para consigo. Coisa estranha. Até ali, nenhuma sua vez sequer esta ideia lhe passou pela cabeça. Que dirá, Razumikin, quando souber? Depois de ter pensado isso, ficou olhando para ele de alto a baixo. A descrição que Razumikin acabava de fazer à sua vista, a Porfiri, interessava muito pouco. Tinha-se passado tantas coisas e continuavam a passar-se ainda agora. No corredor, encontrou-se cara a cara com Lugin. Este apareceu às oito em ponto e pôs-se à procura do número. De maneira que entraram os três ao mesmo tempo, mas sem olharem uns para os outros e sem se cumprimentarem. Os rapazes passaram à frente. E Piotr e Pietrovich, para se distinguir deles, entreteve-se um pouco no vestíbulo, tirando o paletó. Pukhieri Alexandrovna veio imediatamente ao seu encontro. Dunia trocava saudações com o irmão. Piotr e Pietrovich entrou e inclinou-se perante as senhoras com muita amabilidade, Se bem que ainda com maior gravidade, aliás, parecia um tanto confuso, e como se não tivesse ainda serenado completamente. Pukhieri Alexandrovna, um pouco aturdida também, apressou-se a fazê-lo sentar a todos, em volta do velador em que fervia o samovar. Dunia e Lugin acomodaram-se um em frente do outro, nas extremidades da mesa. Razumikin e Raskonikov ficaram em frente de Pukhieri Alexandrovna. Razumikin junto de Lugin e Raskonikov junto da irmã. Houve um silêncio momentâneo. Sem se apressar, Piotr e Pietrovich puxou do seu lencinho de batista, que exalou uma onda de perfume, e assuou-se com o ar de um homem bonacheirão, se bem que ofendido na sua dignidade e que está firmemente resolvido a pedir explicações. Tinha-lhe ocorrido uma ideia no vestíbulo, não tirar o paletó e ir-se embora, castigando assim severamente as duas mulheres, e dar-lhes tudo a entender de uma vez. Mas não foi capaz de decidir. Além disso, era um homem que não gostava de mistérios e precisava de uma explicação. Se não atendiam às suas ordens de uma maneira tão ostensiva, era porque havia qualquer coisa de permeio. Por isso, era preferível tirar as dúvidas o mais depressa possível. Havia muito tempo para dar-lhes o castigo e tinham na sua mão. — Espero que tenham feito uma boa viagem — disse, dirigindo-se oficialmente a Pukhieri Alexandrovna. — Graças a Deus, Piotr e Pietrovich. — Ainda bem. E a Vidotia Romanova não estará cansada? — Sou nova e forte, não me cansa. A mamãe é que se ressentiu com a viagem — respondeu Dunietica. — O que havemos de fazer? Os nossos caminhos de ferro nacionais são tão longos. — É grande a nossa mãezinha Rússia, como diz o povo. — Eu, apesar de todo o meu desejo, não tive tempo de vir visitá-las ontem. Espero, entretanto, que não tenham tido nenhuma dificuldade maior. — Ai, não, Piotr e Pietrovich. Vimos-nos muito aflitas, muito aflitas. Apressou-se a confessar o que era Alexandrovna, com uma entonação especial. — E se não fosse Deus, ter-nos enviado ontem Dmitri Prokofit, não teríamos sequer sabido como resolver o caso. — Aqui tem o senhor Dmitri Prokofit Razumikhin. Acrescentou, apresentando-o a Lugin. — Já tive o prazer, ontem. — Murmurou Lugin, olhando de revés para Razumikhin, depois do que franziu o sombrolho e calou-se. De maneira geral, Piotr e Pietrovich pertencia a essa classe de indivíduos que se mostram extraordinariamente amáveis em sociedade e têm grandes pretensões de sê-lo, mas que, quando uma coisa não lhes interessa, perdem imediatamente todos os seus recursos e ficam mais parecidos com sacos de farinha do que com cavaleiros desenvoltos que amenizam uma reunião. Tornaram todos a ficar calados. Razumikhin conservava um silêncio obstinado. Avidotia Romanova não se decidia a rompê-lo extemporaneamente. Razumikhin não tinha nada para dizer e tudo isso voltou a inquietar por que era Aleksandrovna. — Marfa Pietrovna morreu, já sabia? Começou acudindo ao seu recurso principal. — Sim, já sabia. Soube pelos primeiros boatos e, além disso, queria agora informá-las a todos que Arkady Ivanovich Svridgalov se pôs a toda pressa a caminho de Petersburg imediatamente depois do enterro da mulher. — Pelo menos é o que se conclui de notícias exatíssimas que recebi. — De Petersburg? Vem pra cá? Perguntou Dunietica inquieta e trocou um olhar com a mãe. — Parece que sim e, naturalmente, excusado será dizer que cheio de razões dadas à precipitação da viagem e, de maneira geral, às circunstâncias precedentes. — Meu Deus! É capaz de não deixar Dunietica em paz? exclamou Pukieri Aleksandrovna. — Parece-me que nem a senhora nem a Vidotia Romanova têm motivo para ficar muito assustadas, uma vez que não tenciona em travar com ele nenhuma espécie de relação. Pelo que me respeita, ando-lhe na pista e... e a ver se consigo indagar onde é que ele está hospedado. — Ah, Piotr Pietrovich, não é capaz de calcular até que ponto me deixou assustada. Continuou Pukieri Aleksandrovna. — Eu, a esse homem, só o vi umas duas vezes e pareceu-me horrível. Estou convencida de que ele é o culpado da morte de Marfa Pietrovna. A respeito desse assunto não se pode chegar a nenhuma conclusão. Tenho informações exatas. Não discuto se ele não teria podido contribuir para acelerar o curso dos acontecimentos. Por assim dizer, com a influência moral da ofensa. Mas, pelo que respeita a sua conduta e, de maneira geral, as características morais da criatura, soam em tudo da sua opinião. Não sei se atualmente ele será rico. Nem sei ao certo o que lhe teria deixado Marfa Pietrovna. Disto, informaram-me muito à pressa. Mas uma vez aqui em Petersburgo, não há dúvida de que se dispuser de dinheiro, tornará imediatamente a fazer das suas. É o homem mais pervertido e vicioso de todos os indivíduos dessa laia. Tenho grandes fundamentos para supor que Marfa Pietrovna, que teve a infelicidade de apaixonar-se por ele e de pagar-lhe as suas dívidas há sete anos, lhe prestou ainda outro grande serviço no outro ponto. Graças unicamente aos seus esforços e sacrifícios, ficou interrompido logo no início um processo criminal de caráter bestial e, por assim dizer, de uma crueldade fantástica, que poderia muito bem, mesmo muito dizer, de uma crueldade fantástica, que poderia muito bem, mesmo muito bem, levá-lo direitinho à Sibéria. Se queriam conhecê-lo, aí tem quem é esse homem. — Ah, meu Deus! exclamou Pukieria Aleksandrovna. Raskolnikov escutava atento. — É verdade que tem informações exatas acerca disso? Perguntou Dunia, séria e com ênfase. — Eu só digo aquilo que me contou em segredo a falecida Marfa Pietrovna. É preciso reparar que, no ponto de vista jurídico, esse assunto é muito obscuro. Vivi aqui e continuo ainda vivendo, segundo parece uma tal Heslitt, estrangeira, e, além disso, usurária em pequena escala, que também tratava de outros assuntos. O senhor Svridigailov andava há algum tempo metido em relações muito íntimas e secretas com essa tal Heslitt. Morava com ela e uma parenta afastada, uma sobrinha, segundo parece, surda muda, uma mocinha dos seus quinze anos, e talvez não tivesse mais de quatorze, a qual a tal Heslitt tinha um ódio infinito, lançando-lhe em rosto até a mais pequena acórdia de pão que ela comia. Era desumana. Um dia, encontraram-na enforcada na água furtada. Julgaram que se tratava de um suicídio. Depois das diligências próprias do caso, deu-se o assunto por terminado. Mas, no entanto, depois, recebeu-se uma denúncia, segundo a qual a mocinha foi objeto de... de um insulto cruel por parte de Svridigailov. De fato, tudo isso era um tanto turvo. A denúncia vinha de outra alemã, uma mulher de má fama, que não merecia a mínima consideração. Finalmente, na realidade, também não houve denúncia. Graças aos cuidados e ao dinheiro de Marfa Petrovna, ficou tudo reduzido a um boato. Mas, no entanto, o tal boato era bastante significativo. A senhora Vidotia Romanova, com certeza que ouviu falar em casa deles dessa história a respeito do tio Filipe, que morreu em consequência de maus tratos, haverá seis anos, ainda no tempo da escravatura. Pelo contrário, ouvi dizer que o tal Filipe se enforcou. De fato, assim foi. Simplesmente foi obrigado, ou, para melhor dizer, foi compelido a matar-se por causa do constante sistema de perseguição e vexame exposto em prática pelos senhores Vridigailov. Não sabia disso. Respondeu Dunia secamente. Só tinha ouvido contar uma estranha história a respeito do tal Filipe, que ele era um hipocondríaco, uma espécie de filosofastro, do qual as pessoas diziam que tinha lido demasiadamente e que se enforcara mais por causa das troças do que das pancadas dos senhores Vridigailov. Mas este, durante todo o tempo em que estive em casa dele, tratava toda a gente muito bem e todos lhe tinham até amizade, embora, de fato, o culpassem pela morte de Filipe. — Vejo que a senhora, a Vidócia Romanova, se sente desde já inclinada a justificá-lo. Observou Lugin, franzindo a boca num sorriso ambíguo. De fato, para as senhoras ele é um homem esperto e sedutor, e disso poderia dar um lamentável testemunho, Marfa Pietrovna, que acaba de morrer de uma maneira tão estranha. Eu só queria fazer-lhes um favor, a senhora e a sua mãe, com o meu conselho, por causa das suas novas e, sem dúvida, iminentes proezas. Pelo que me respeita, estou absolutamente convencido de que esse homem há de vir parar outra vez, inevitavelmente, à prisão, devido às suas tramóias. Marfa Pietrovna nunca teve a menor intenção de deixá-lhe qualquer coisa dos seus rendimentos, por causa dos filhos. E, supondo que lhe tenha deixado qualquer coisa, devia ter sido o mais dispensável, pouca coisa, algo de efêmero, que apenas chegará, para um ano, a um homem dos hábitos dele. — Piotr Pietrovitch, peço-lhe — disse Dunia, — que deixe o tema dos senhores Virdigarlov. Faz-me pena. Há pouco ele veio visitar-me, disse Raskunnikov, de repente, interrompendo o silêncio pela primeira vez. Ouviram-se exclamações em todos os lados. Todos se voltaram para ele, até Piotr Pietrovitch deu sinais de comoção. — Haverá hora e meia, quando eu estava dormindo, entrou no meu quarto, acordou-me e apresentou-se-me. Prosseguiu Raskunnikov. Mostrava-se bastante despreocupado e alegre. Está muito certo de que havemos de ser amigos íntimos. Entre outras coisas, pede e procura ter um encontro contigo, Dunia. E pediu-me que eu o servisse de contato para essa entrevista, porque deseja fazer-te uma proposta que já me expôs a mim. Além disso, comunicou-me terminantemente que Marfa Pietrovna, uma semana antes da sua morte, teve tempo de deixar-te a ti, Dunia, no seu testamento, três mil roublos, plantia esta que poderás receber dentro de pouquíssimo tempo. — Louvado seja Deus! exclamou por que era Alexandrovna e persigui-nos. — Reza por ela, Dunia. Reza. — De fato, isso é verdade. Deixou escapar Lurgin. — Bem, bem. — E que mais? — Disse Dunietica apressadamente. — Depois disse que está instalado perto de mim. — Simplesmente onde não sei. — Não me perguntem. — O que é isso que ele quer propor a Dunietica? — Perguntou por que era Alexandrovna assustada. — Ele te disse? — Sim, disse-me. — Então o que é? — Depois te direi. Raskolnikov calou-se e aplicou-se a beber o seu chá. Piotr Pietrovich puxou do relógio e consultou. — Não tenho outro remédio se não ir tratar de um assunto. — Por isso não me demoro. Disse com certo ar ofendido e levantou-se do seu lugar. — Deixe-se ficar, Piotr Pietrovich. Disse Dunia. — Olhe, nós tencionávamos passar a tarde em sua companhia. Além disso, foi o senhor mesmo que nos disse que desejava ter uma explicação com uma mienca acerca não sei de quê? — De fato, assim é a Vidotia Romanova, declarou Piotr Pietrovich com ênfase, tornando-o a sentar-se, mas sem largar o chapéu da mão. — Efetivamente, eu queria ter uma explicação, tanto com a senhora, tanto com a sua respeitabilíssima mãe e acerca de pontos importantíssimos. Mas visto que o seu irmão não pode ser mais explícito na minha presença a respeito das propostas dos senhores Vridigailov, também eu não quero nem posso ser mais explícito diante de outras pessoas a respeito de certos assuntos importantíssimos, além do que ninguém teve em conta esse meu pedido tão importante e categórico. Ludin fez um gesto de desconsolo e ficou num silêncio solene. — O seu pedido acerca de que o meu irmão não estivesse presente à nossa entrevista não foi atendido unicamente devido à minha insistência? — disse Dunia. — O senhor quando me escreveu dizia-me que o meu irmão o ofendera. Eu penso que é preciso aclarar imediatamente esse ponto e que os dois devem fazer as pazes e se de fato Rodka o ofendeu então tem obrigação de pedir-lhe e pedir-lhe a perdão. Piotr Pietrovich recuperou logo seu ar digno. — Avidotia Romanova a ofensas que, por maior que seja a nossa boa vontade não é possível esquecer? há em tudo um limite que é perigoso transpor porque uma vez transposto já não há processo de voltar-se atrás. Eu não estava falando-lhe precisamente disso Piotr Pietrovich interrompeu Dunia com certa impaciência. O senhor há de compreender perfeitamente que todo o nosso futuro depende agora de se aclarar e de se arranjar tudo o mais depressa possível ou não. Eu desde já lhe digo francamente não posso ver as coisas de outra maneira e se o senhor me estima por pouco que seja ainda que lhe custe toda essa história deve ter seu fim hoje. Repito-lhe que se meu irmão é culpado lhe pedirá perdão. Admira-me que ponha questão nesses termos Zavidotia Romanova Ludin estava cada vez mais excitado. Estimando-a e por assim dizer adorando-a eu posso muito bem ao mesmo tempo não sentir o menor apreço por nenhum dos seus parentes. Aspirando-a a felicidade da sua mão eu posso ao mesmo tempo não suportar obrigações incompatíveis. Ah! Deixe-se de todos esses melindres Piotr Pietrovich disse-lhe Dunia sinceramente. esteja um homem inteligente e digno por quem sempre eu tive e quero continuar a ter. Eu lhe fiz uma grande promessa sou sua noiva tenha confiança em mim neste assunto e creia que hei de esforçar-me por julgar imparcialmente que eu tivesse de assumir o papel de árbitro foi uma surpresa tanto para o meu irmão como para o Senhor quando eu hoje o convidei depois da sua carta para que assistisse sem falta ao nosso encontro não lhe disse nada das minhas intenções veja-se compreende que se não se reconciliarem então ver-me-ei obrigada a escolher entre os dois ou o Senhor ou ele foi assim que foi posta a questão pela sua parte e pela dele eu não quero nem devo enganar-me na escolha por sua causa tenho de cortar relações com meu irmão por causa do meu irmão tenho de romper com o Senhor eu quero e posso saber agora aqui a ter-me ele é ou não meu irmão quanto ao Senhor gosta de mim aprecia-me é meu marido a vidote a Romanova proferiu Ludin em tom de ressentimento as suas palavras são para mim muito dignas de meditação e digo mais são até ofensivas dada a posição que tenho a honra de ocupar nas minhas relações com a Senhora e isso para não dizer nada sobre essa insultante ideia de colocar-me num mesmo plano com um rapaz despreocupado pois as suas palavras deixam transparecer a possibilidade de uma ruptura da promessa que me fez a Senhora disse ou o Senhor ou ele com o que está demonstrado já o pouco que eu significo para a Senhora eu não posso tolerar isso dadas as relações e os compromissos que existem entre nós o quê? Idunia corou com que então eu ponho o seu interesse no mesmo plano que tudo quanto até agora tem sido para mim de mais valor nesta vida que até agora tem constituído a minha vida inteira e o Senhor ofender-me assim de um momento para o outro dizendo que lhe tenho pouca amizade Raskonikov sorria sarcasticamente em silêncio Razumikin enculhia-se no seu lugar mas Piotr Pietrovich não admitia réplicas pelo contrário tornava-se mais arrogante e irritado a cada palavra como se se sentisse muito à vontade o amor ao futuro companheiro de toda a vida deve antepor-se ao amor fraterno disse sentenciosamente e seja como for eu não posso colocar-me no mesmo plano embora eu tivesse declarado anteriormente que na presença de seu irmão não podia explicar tudo o quanto é preciso e para o que vim no entanto tenho a intenção agora de dirigir-me a sua respeitabilíssima mãe em busca de explicação para um ponto muitíssimo importante e que para mim considero ofensivo seu filho disse encarando Pukeri Aleksandrovna ontem na presença do senhor Razudinkin nota literalmente sensato ponderado de Hassudok inteligência juízo bom senso note-se o evidente propósito do autor nessa deturpação que faz do nome Razudinkin de manifestar opinião outra a respeito desta personagem já no capítulo 3 da parte segunda recorreu Dostoiévski a uma outra deturpação do nome da mesma personagem é assim desculpe e fez uma amável referência a Razudinkin ofendeu-me ao censurar uma ideia minha que eu lhe comunicara à senhora havia tempos numa conversa particular depois de termos tomado café ou seja diz que contrair matrimônio com uma menina pobre que já tivesse conhecido as amarguras da vida era a meu ver mais conveniente para as relações conjugais do que se casar com uma menina que as não tivesse conhecido por ser mais útil no que respeita a moral o seu filho exagerou intencionalmente o sentido das minhas palavras até o absurdo ofendendo-me ao atribuir-me desígnios maldosos e em minha opinião apoiando-se na sua aprovação pessoal considerar-me ia feliz porque era alexandrovna se pudesse convencer-me do contrário ficaria muitíssimo tranquilo com isso diga-me a senhora os termos exatos em que reproduzi as minhas palavras na sua carta a Rodion Romanovitch não me lembro respondeu aturdida porque era alexandrovna eu dizia isso à minha maneira não sei como é que Rodica lhe o repetiu talvez tenha exagerado qualquer coisa a não ser por sugestão sua não podia ter exagerado nada Piotr Pietrovitch protestou com dignidade porque era alexandrovna a prova de que nem eu nem Dunia suposemos mal as suas palavras é nós estarmos aqui muito bem Mamienka disse Dunia encorajando-a de maneira que assim sou eu o culpado disse Lugem ressentido escute Piotr Pietrovitch o senhor deita todas as culpas sobre Rodica e o senhor mesmo ainda não há muito nos dizia coisas injustas acerca dele na sua carta acrescentou Pukhiel alexandrovna ganhando coragem não me recordo do que diria nela de injusto para ele pois dizia declarou bruscamente Raskolnikov sem se dirigir à luz que eu ontem deram uma quantia não a viúva de um funcionário atropelado como de fato aconteceu mas a filha dela a qual até ontem nunca vira na minha vida e o senhor dizia isso com a objetividade de indispor-me com a minha família e ainda com o mesmo fim acrescentava algumas declarações grosseiras acerca da reputação dessa moça a qual não conhece tudo isso é calúnia e maldade desculpe-me senhor respondeu Lugem tremendo de cólera reu na minha carta demorava-me acerca das suas qualidades e defeitos unicamente para responder as perguntas que as suas próprias mãe e irmã me fizeram na sua falava de maneira como o encontrara e da impressão que me fizera pelo que respeita o que exprimia na minha carta demonstra-me o senhor que anela uma solinha injusta ou seja não ser verdade que o senhor deu ali dinheiro e que nessa família por muito desgraçada que seja não há uma pessoa de conduta indigna em minha opinião o senhor com toda a sua dignidade não vale o dedo mínimo dessa infeliz moça a qual atira pedras ora vejamos dar-se-á o caso de que tenha resolvido introduzi-la no convívio de sua mãe e da sua irmã se lhe interessa saber isso digo-lhe que isso já o fiz já fiz sentar-se hoje junto de Mamienka e de Dunia Rodica exclamou Pukieri Alexandrovna Dunietica corou Razumiken franziu o sombrolho Lugin sorriu sarcástico e altivo faço o favor de me dizer a vidote a Romanova disse se é possível algum acordo espero que agora este assunto ficará esclarecido e concluído de uma vez para sempre vou retirar-me para não estorvar o andamento ulterior de uma reunião e comunicação de segredos familiares levantou-se e pegou o chapéu mas antes permito-me fazer notar que daqui por diante espero poder considerar-me a salvo de semelhantes encontros e por assim dizer compromissos especialmente a senhora respeitabilíssima Pukieri Alexandrovna que dirijo este pedido tanto mais que era a senhora e a mais ninguém que era dirigida a minha carta o Pukieri Alexandrovna mostrou-se um pouco ressentida mas o senhor quer ter-nos agora nas suas mãos completamente Piotr Pietrovich Dunia expôs-lhe o motivo porque não atendeu o seu desejo procedeu nisso com boa intenção mas o senhor escrevia-me como se me desse ordens considerará o senhor ordens cada um dos seus desejos pois então digo-lhe que pelo contrário o senhor devia mostrar-se agora para conosco especialmente delicado e benévolo uma vez que nós deixamos tudo e por sua causa viemos para aqui e assim estamos quase a sua mercê isso não é completamente exato Pukieri Alexandrovna e sobretudo neste momento em que acabam de comunicar-lhe que Marfa Pietrovna lhes deixa três mil rublos no seu testamento os quais segundo parece não podiam ter vindo mais a propósito avaliar pelo novo tom que empregam para me falar acrescentou Lugin sarcástico a julgar por essa observação não temos outro remédio se não supor de fato que o senhor contava com o nosso desamparo observou Dunia irritada mas pelo menos agora não posso contar com isso e sobretudo não desejo ser um estorvo para a comunicação das propostas secretas de Arkady Ivanovitch e Svidgailov a respeito das quais deu plenos poderes a seu irmão e que segundo vejo tem para a senhora uma importância capital e talvez muito agradável ah meu Deus exclamou Pukieri Alexandrovna Razumikin não podia estar quieto na sua cadeira não te sentes agora envergonhado irmã perguntou Raskonikov sinto sim Rodka disse Dunia Piotr Pietrovich saia daqui intimou pálida de cólera pelo visto Piotr Pietrovich não esperava semelhante desenlace confiava demais em si próprio no seu poder e no desamparo das suas vítimas e ainda não queria acreditar pois se lívido e contraiu os lábios Ravidotia Romanova desde o momento em que eu transponha esta porta com uma despedida destas fique sabendo que será para nunca mais voltar pense bem a minha palavra é firme que descaramento exclamou Dunia levantando-se rapidamente do seu lugar se sou eu que desejo que nunca mais volte na sua vida o que o que exclamou Lugin fazendo resistência até o último momento em acreditar neste desfecho e além disso completamente fora de si mas como é possível fique sabendo a Vidotia Romanova que eu poderia protestar que direito tem o senhor para falar-lhe dessa maneira exclamou com veemência porque era Alexandrovna contra que é que o senhor vai protestar qual é o seu direito aqueles de nós temos dado a um homem como o senhor a minha Dunia vamos saia e deixe-nos em paz nós é que somos as culpadas por nos termos metido numa história como esta e eu sou a principal culpada no entanto porque era Alexandrovna disse Lugin furioso a senhora me dera sua palavra e agora retrata-se finalmente finalmente eu me metera por assim dizer em despesas essa última alegação ajustava-se tão bem ao caráter de Lugin que Raskonikov pálido de cólera e incapaz de conter-se não pôde mais e de repente largou uma gargalhada mas porque era Alexandrovna parecia desvairada em despesas mas que despesas foram essas refere-se talvez ao nosso baú mas se o condutor o trouxe gratuitamente meu Deus teluíamos comprometido reconsidere Piotr Pietrovich e verá que não fomos nós mas o senhor quem nos atara de pés e mãos basta Mamiên por favor basta pediu a vidote a Romanova Piotr Pietrovich faça favor vá-se embora irei sim mas uma última palavra disse perdera já quase completamente o domínio de si próprio a sua mãe pelo visto esquece-se completamente de que eu decidira tomá-la por esposa depois do boato que se espalhara por toda a comarca acerca da sua reputação ao desafiar a opinião pública por sua causa e ao reabilitar a sua boa fama eu podia sem dúvida alguma contar com alguma indenização e até exigir a sua gratidão eu tinha os olhos fechados mas agora eu vejo bem que talvez tivesse cometido um erro enorme ao desafiar a voz do povo mas o senhor está interessado em que lhe rachem a cabeça ao meio exclamou Razumikin saltando do seu lugar e dispondo-se já a cometê-lo o senhor é um homem vil e cruel disse Dunia nenhuma palavra nenhum gesto gritou Raskunikov contendo Razumik depois aproximando-se de Lurgem que ia já quase à porta faça o favor de sair de uma vez intimou com uma voz surda mas audível e nenhuma palavra mais se não Piotr Pietrovich ficou olhando durante uns segundos com a cara lívida e contraída de cólera depois deu meia volta e saiu e não há dúvida de que seria difícil encontrar quem levasse no seu coração tanto ódio como o daquele homem contra Raskunikov era ele e só ele que lançava a culpa de tudo e atentemos em que quando descia a escada continuava imaginando que as coisas talvez se pudessem ainda arranjar no que respeitava as duas mulheres que tudo era ainda muito reparável fim do capítulo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL